Olá, eu sou a Luciel da Silva, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. E nesse vídeo você vai aprender colocação de elástico sem o uso do overlock e nem do zigue-zague, mas ainda assim garantindo aquele acabamento perfeito. Esse vídeo foi pedido de uma inscrita, mas pode ser que seja dúvida de outras pessoas também, e eu espero poder ajudar. Agora vem comigo e vamos acompanhar esse passo a passo. Bem, aqui eu já estou com a minha peça, vou fazer a colocação aqui na cintura. O elástico eu já cortei, eu diminuo sempre 15 cm, e se você quiser um pouquinho mais apertado, você pode diminuir um pouco mais, mas eu costumo diminuir 15 cm, que fica não muito apertado, mas também não fica com folga. Diminuir aqui os 15 cm, vou costurar aqui, ó, sobrepor uma ponta aqui por cima da outra, e vou passar algumas costuras pra prender aqui uma parte com a outra. Então, eu trago aqui pra máquina, faço o retrocesso direitinho, passar mais uma costura pra ficar bem reforçado. E aqui, depois que eu costurei aqui, ó, deixa tá preso aqui uma ponta com a outra, eu vou dividir em quatro partes. Essa divisão, eu vou marcando com alfinetes, e ela serve pra você conseguir esticar o elástico e o franzido ficar bem igualzinho, não ficar mais franzido em um canto do que em outro, tá? Então, essa marcação, ela é super importante. Se for um elástico de um espaço pequeno, né, numa parte assim, num punho de uma blusa, por exemplo, você pode dividir só em duas partes, mas o elástico, assim, da cintura, o recomendado, né, pra ficar melhor pra você fazer, né, pra você fazer com mais tranquilidade, realmente é dividir assim, ó, em quatro partes. Coloquei aqui os quatro alfinetes, agora eu venho aqui para a cintura aqui da minha peça. Se fosse pra colocar normal, pra passar acabamento aqui em zigue-zague ou em overlock, o elástico eu iria posicionar assim, ó, da bordinha pra baixo. Mas como aqui eu quero mostrar esse acabamento pra vocês, onde você não precisa de overlock e nem do zigue-zague, o posicionamento não vai ser assim, rente com a borda, e sim passando. A gente vai posicionar aqui, passando quase um centímetro aqui pra cima do elástico. Mas vamos utilizar as marcações que foram feitas. Vou pegar essa marcação aqui, que foi da emenda, e vou colocar no centro-costa aqui da minha peça. Então, eu venho aqui pro centro-costa, e vou posicionar essa parte que eu fiz a emenda. Coloco a marcação aqui, de centro-costa, em cima da marcaçãozinha do alfinete. E vai ficar assim, ó. Veja que aqui tem a partezinha da peça passando pra cima do elástico. Venho aqui pra outra marcação, pra próxima marcação, e vou colocar certinho com a lateral. Sempre com o mesmo espaçozinho passando, né? Pra cima do elástico. E assim eu vou fazer com as outras marcações, com as outras duas marcações. Agora, ficou assim a minha peça, ó. As marcações aqui, certinhas. Essa quantidade de elástico que eu tenho aqui, eu vou distribuir na parte do tecido, ó. Esticando dessa forma. Agora, eu vou trazer aqui pra máquina. Começo sempre pelo centro-costa. Posso colocar aqui pro avesso, novamente, a minha peça, pra ficar com o apoio melhor aqui na máquina. Vou posicionar aqui embaixo do calcador da máquina. Sempre abaixo a agulha, deixo ela dentro do elástico. E também tiro o alfinete. Agora, eu vou esticar todo esse tecido que tá aqui. Ele vai ficar retinho no elástico. Uma coisa muito importante aqui na máquina doméstica, é que ela não tem muita força pra puxar o tecido. Tanto quanto o industrial. Então, no caso dos elásticos, a gente sempre precisa dar uma ajudinha aqui atrás, ó. Você vai pegando o tecido, vai firmando e vai dando uma ajudinha de leve aqui na máquina. Então, aqui eu vou esticar. Aqui eu vou esticar dessa forma, ó. A minha mão aqui, eu sempre trago dando um apoio pra não passar muito aqui pra cima do elástico. E aí, vou costurando. Posso soltar, mas sempre que eu vou recomeçar, eu preciso puxar até ficar retinho a partezinha que tem do tecido, que sobrou do tecido. Então, aqui eu vou puxar essa parte e passar a costura. Chegou aqui na outra marcação, paro, tiro o alfinete. E assim eu vou fazendo até encostar lá na primeira marcação que eu fiz. Chegou aqui na outra marcação, paro, tiro o alfinete. Finalizei aqui, já encontrei com a costura aonde eu havia iniciado. Vou tirar aqui, ó. E aqui a gente já percebe que o franzidinho, ele já ficou certinho, sem franzir mais em um canto do que em outro. Agora, eu vou virar aqui esse elástico pra parte de baixo. E nos quatro pontos que eu havia marcado, ou seja, no centro e nas laterais, eu também vou colocar alfinete. Porque isso ajuda muito quando você vai passar aqueles pés pontuzinhos aqui por cima do elástico. Então, aqui eu vou virar. Faço uma dobra. Dobro novamente. Por dentro, ele vai ficar com esse acabamento aqui. Vou posicionar aqui um alfinete. E vou fazer isso com as outras marcações. Então, aqui, ó. Tá? Dessa forma, já tudo com o alfinete. Vou levar pra máquina e vou, novamente, precisar esticar aqui, ó. Distribuindo o tecido. E venho passando as costuras. Venho passando os pés pontos. Vou iniciar aqui, novamente, pelo centro-costas. Aqui, pela costura do centro-costas. Vou passar três pés pontos. Um aqui, com um pezinho de máquina, de distância. Um no meio e um no final do elástico. A primeira que eu passo é sempre a que fica aqui, próxima à borda. Porque é mais fácil pra você controlar aqui esse tecido e ele não ficar retorcido. Então, eu trago aqui pra máquina. Posiciono aqui, ó. Pra passar essa primeira costura bem retinha, você vai tomando como base aqui a lateral do calcador. Vai deixando o tecido sempre retinho com ela, sem passar pra fora e nem também pra um lado aqui, pro outro lado aqui da máquina. E isso vai fazer com que a costura fique bem certinha. Vou abaixar a agulha. Tiro o alfinete e agora vou esticando e passando essa costura, sempre com aquela ajudinha aqui por trás. A ajudinha aqui pra firmar o tecido e a ajudinha aqui da minha mão pra dar uma leve puxada nesse tecido pra baixo. Vou fazendo dessa forma, ó. Esticando novamente, sempre distribuindo bem aqui o tecido. E assim, ó. Vai ficando aqui certinho o elástico. Eu vou fazer esse processo até encontrar aqui com a costura. Finalizei aqui, ó, já o encontro da costura. Ficou dessa forma, ó, bem certinha aqui a costura, bem distribuído o franzido. Agora, eu vou passar uma costura aqui no meio, aqui na metade do elástico e outra lá no finalzinho. Sempre posicionando aqui, ó, no iniciozinho do centro costa. Vou baixar aqui a agulha e vou passar. Vou baixar aqui. Finalizei aqui mais uma costura, vou mostrar aqui como que tá ficando E agora eu vou passar aqui a última, próxima a bordinha do elástico Eu tô passando aqui nessa parte de cima, mas quem gostar e preferir passar aqui por dentro, dá certo também Eu costumo passar aqui porque já é a parte externa, né? Então você já vai controlando melhor, porque aqui já é a parte que fica pra fora da peça Então eu vou passar aqui Bem, e aqui ó, finalizado, aqui a última costura, a parte externa ficou dessa forma Veja que tá bem distribuído o franzido, por isso que é muito importante marcar, colocar os alfinetes Porque isso ajuda bastante E aqui por dentro, ó, fica com esse acabamento aqui embaixo, não tem nada desfiando, fica todo perfeitinho Sem precisar utilizar nem o zigue-zague com o acabamento e nem a overlock E esse foi o nosso passo a passo de hoje, como você pode acompanhar, fica bem perfeito mesmo aqui A colocação feita dessa forma E eu espero ter ajudado, não só a inscrita, como a todos que chegarem até esse vídeo O segredo, pra deixar ele assim bem certinho É praticar e não desistir Nem sempre da primeira ou segunda vez que você for colocar Vai ficar com o resultado que você gostaria Mas é só praticar um pouquinho mais, ter um pouquinho de paciência Que os resultados vão aparecer Se você gostou do vídeo, se foi útil pra você de alguma forma Não esquece de curtir pra ajudar o nosso canal E de compartilhar pra ajudar mais pessoas Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo